Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Vou entrar por hoje e trazer um vídeo pra vocês de um novo jogo de sobrevivência do estilo do Last Slange, né? O nome desse jogo aqui é Project Slange, tá galera? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, pra você caso você queira baixar, tá bom? Oxa, olha isso aqui. Escolhi o personagem masculino, mas dá pra você colocar cabelo feminino, olha. Mas só tem um cabelo masculino, mas daí é desvantagem, né galera? Homem só se laça na vida mesmo. Oh, meu Deus do céu, vou. Bom, aí tem um aqui que não sei qual que lhe muda o rosto deles, não. Bom, vou escolher esse aqui mesmo. Não, vou escolher esse outro rosto aqui, acho que tem barba, né? Não tem barba não, só muda o estilo do rosto mesmo. Vou colocar o cabelo meio castanho. Aí vou colocar a minha cor, também amarela, porque só toma café, não toma água, né? Vou colocar meu nome aqui. Eita, aqui dá pra colocar o nome grandão, ó. Play Alpha. Aí, ó, dá pra colocar o nome completo. Tá certo aqui, galera. No leste não tem como, ó. Ah, já saiu um jogo melhorado. Bom, galera, uma coisa que eu percebi aqui, que todo mundo, cada jogador tem a sua própria ilha, tá? A sua própria ilha de sobrevivência. Ou seja, aqui, galera, também tem rox, tá? Bazuca. Tem C4 igual do leste. Tem dinamite igual do leste. Eu só não achei a bomba óleo. Mas tem aí, bazuca, C4 e dinamite, tá, galera? Pra você raidar. Ó, bandagem, até bandagem, couro, essas coisas é tudo igual do leste, ó. Machado, picareta, bastão. Bom, galera, eu vou fazer logo essas missãozinhas diárias aqui, que pede pra fazer. Porque senão, vai ficar pedindo pra fazer esse trem aqui o vídeo inteirinho. Aí tem o gabinete, mesa de esquema. É aquela mesa de aprender as coisas, né? E a mesa de reparo, né, galera? A mesa de, pra você aprender as fórmulas. É igualzinho do leste, galera. Igual, idêntico. Lembrando que é um jogo que ainda tá em fase de teste, tá, galera? A movimentação do personagem eu achei bem lenta ainda, né? Vamos aqui pra construir a base. Pra lembrar, né, galera? É um jogo de sobrevivência online de raid igual o leste, tá, galera? Um jogo aí foi praticamente uma... Literalmente uma cópia exata do leste, tá, galera? Tanto questão de construção, de raid, esse tipo de coisa. É uma cópia, literalmente, do leste, beleza? Até o nome ali, né? Project Slend, né, galera? Tá um nome bem parecido, né? O negócio do leste é Leste Slend of Survival, né? Que é o antigo Last Day Hullies. Beleza? Deixa eu colocar a página aqui. Tá tudo em inglês. Galera, lembra que esse jogo não dá pra você baixar na Play Store, tá? Esse jogo você tem que baixar pelo aplicativo TapTap. Aquele mesmo aplicativo que você baixou o Project Evo lá, beleza? Acho que tá pedindo fazer uma armadeira. Ah, a porta abre e fecha sozinha, galera. Tem que colocar luxo no gabinete também, tá, galera? Se você não colocar luxo no gabinete, cai Decay. Igual do Leste Slend, tá? Tirar um pindezinho, né? Colocar de capa do vídeo, né, bem? Aqui, a capa do vídeo. Lembrando pra gente, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixe o seu like, bem. Ó, pra baixar... Correndo é uma movimentação meio esquisita, né, galera? Estranhei bastante a movimentação dele. Mas como eu falei pra você, né, galera? É uma movimentação aí de jogo inicial, né? Ali dá pra ver a vida da árvore. Vai dar bastante machadar aqui até quebrar, né? Ó, é a vida do personagem que tá lá em cima também, ó. Vida, água, comida. Ali só vida e água, eu acho, né? Vida e comida, é. 2030 de vida? Caraca! Aqui o mapa é bem pequeno, galera. Por quê? Porque cada jogador tem sua própria ilha, né? Então, eu acho que vai ser tipo assim, galera. Você cria a sua ilha ali, que faz suas bombas, suas coisas. E depois você invade a ilha de outro jogador, né? Aí dá pra você roubar o loot, esse tipo de coisa. Pra você entrar na ilha de outro jogador, você tem que ter combustível, né? Tem que fazer combustível. Tem alguns animais aqui no jogo também. Por enquanto, não tem muitos animais, né, galera? Como é um jogo inicial ainda, jogo que tá em fase de teste. Então, não tem muitos animais ainda. Mas tem o jogador de Free Fire, né? Que é o... Vou falar viado, né? Bem, o nome do animal é viado. É cervo, sei lá. Enfim. É aqueles animais lá, que tem um chifrão. Bom, bem que aqui nesse jogo não é igual no Leste, né, galera? É um pouquinho mais agressivo, né? Vou fazer a bancada aqui pra mostrar pra vocês aonde que fabrica as bombas, tá, galera? Tem cadeira, mesa, sofá. Tem bastante coisa, ó. Tem uma moto também, galera. Moto de corrida, tá, tropa? Moto muito bonita, galera. Muito bonita mesmo. Tem uma moto ali que é de login também, galera. Você não ganha... O terceiro dia de login, você ganha uma moto, galera. E uma moto de corrida, viu, galera? Não é essas motos, velho, igual do Leste, não. Aquelas motos antigas, aquelas motos de corrida mesmo esportiva. Tipo o Kawasaki, Ducati, aquelas armas bonitas mesmo, galera. Aquelas armas, aquelas motos, né? Aí, mas isso é dando umas vartinhas com a motoca daquela, hein, Platinowski. Imagina o barulho que não vai fazer o ronco de uma moto dessa no jogo. Ave Maria doida. As platininhas vai ficar tudo doida. Só vai dar os platinosos fazendo vídeo aí. A interesseira da Ducati S1000. Sei lá como é que é a marca daquela moto lá, né? Então, mas enfim, vou fazer logo essa bancada aqui, galera. Vou mostrar pra vocês de onde que aprendem as coisas, tá? Quando você vir ali, né? Uma bancada você aprende só roupa, essas coisas. Tem roupa desde couro, pano. Aqui são as armas, ó. Nossa, tem UZ, SMG, 12, pistola, revólver. É, UZ. Cadê? É uma UZ? É uma UZ. M4, AKM, caraca, galera. Aqui tem a bazuca também, né? Tem que ter a forma dela, ó. Aqui são as C4 e as Rockets, né, galera? Munição. Aí, a C4 é igual a do Leste também. Dinamite também é igual a do Leste, do Projetivo também. E aqui as Rockets, né, galera? Pra você raidar também, né? Munição de rifle, munição de sei lá o quê. Munição de 12. E aqui munição de pistola, né? Acho que do outro ali é munição de metralhadora. Aí, a C4, galera, é igualzinho, ó. Tem que fazer o explosivo também, tá igual. Bem interessante, galera. Gostei muito desse joguinho, viu? Só não gostei. Ah, a parte tá movimentação do jogo, né, galera? Tentando fechar a porta. Mas não precisa fechar não, galera. Fecha sozinho. Não precisa apertar pra fechar não. Pra abrir também, você não precisa apertar pra abrir. Ela abre e fecha sozinha a porta da base. Bom, vamos dar uma explorada no mapa aí, né, galera? Vamos ver o que a gente acha por aqui. Cadê? Tinha uns animaizinhos aqui, galera. Ó, e o mapa, galera? Vou dar uma olhada na configuração aqui do Hood, né? Tá aqui, ó. O jogador de Free Fire, ó. Ó lá, ó. Tem que cuidar, galera. Aqui ainda porque tá o jogo inicial, né, tropa? Mas eles é agressivo aí, ó. E aí, moço, não fala mal do meu Free Fire. Tá bom, tá bom. Não vou mais falar mal do seu Free Fire, Petinovski. Volta aqui. Você falou mal do meu Free Fire. Agora você vai levar a chifrada. Tome. Tome. Tome chifrada. Você aprendeu a não falar mal do meu Free Fire. Tá bom, eu desisto. Não quero mais pegar mestre também, não. Agora você não vai pegar mestre. Volta que tome. Quem gosta de jogar Free Fire, seu bosta? Aí, ó. Olha aí o couro, galera. Tá vendo? Igualzinho do leste, ó. Couro, gordura. Ó lá, gordura também, ó. Pano, urtiga, né? É igual do leste, galera. A carne também, ó. Depois vou fazer uma foguinha e queimar essas carnes aí. Pra não ficar morrendo de fome no jogo, né? Ó, até pra usar a bandagem é igual. Caraca, galera. Muito legal, viu? Esse joguinho vai ficar muito top, tropa. É bom, né, galera? Esse ano de 2020 aí. 2020, ó. Meu Deus. 2022, né, Ben? Tá pra sair vários jogos. Olha que lugar bonito, tropa. Caraca, galera. Vou dar uma olhada na configuração aqui, galera. Ah, tá no outro, ó. E veio automático, porque eu não mexi em nada. E o celular tá frio, galera. Não esquentou nem nada. Vou aumentar mais um pouquinho aqui ainda. Galera, o jogo tá bem interessante, tropa. Bem interessante mesmo. Tem pouca coisa de configuração aqui também, né? Como é um jogo ainda inicial, né, galera? E outro, ó. Já veio com o alto-falante ali, ó. Pra você falar com a galera, ó. Tem mensagem também da rodada. E como eu falei, né, galera? Cada jogador tem sua própria ilha, né? E é uma ilhazinha igual a sua. Aí você pode criar... Você pode fazer o que você quiser na sua própria ilha. Ninguém vai invadir ali. Só que você tem que tomar cuidado, né, pessoal? Na hora que liberar que a galera tiver raid... É, luxo de raid essas coisas. Se tiver dormindo, né, Ben? Vai acordar na praia. Ó o lobo. O lobo não tinha visto ainda não, galera. Ah, ele tá bem lento ainda, galera, ó. Ele vai ter que mexer bastante coisa isso aí ainda. E eu tô com muita vida, ó lá. 2.030 de vida que eu tava, galera. Aí dá pra matar os bichos tranquilos. Vamos usar a bandagem, beleza? Pegar o couro deles. Só usar mais uma bandagem e encher a vida de novo. Porque daqui a pouco aparece outro lobo aí, né? Opa, aqui, ó. Carne, gordura e couro. Nossa, dois. Ih, lá vem outro. Celera, Ben. Celera, celera. Celera. Mas é bem lento, galera. Eles vão ter que arrumar muita coisa aqui ainda. O que que é isso aqui? Comida, né? Medicina, não sei o que lá. Medicina. Ô, meu Deus do céu. Sai daqui, lobinho. Não vou nem te matar, não. Só sair correndo e não consegue nem te alcançar. E um joguinho muito interessante, viu, galera? Muito bom mesmo. Não tá esquentando meu celular, nem nada, galera. E tá no ultra do ultra aqui os gráficos, viu? Vai, aqui dali tudo é outra ilha de outro jogador, tropa. Só que você não consegue ir pra lá agora, né? Eu não sei se ele não liberou ainda ou se tem um tempo aqui que vai liberar pra você conseguir invadir outra ilha, né? É, uma coisa que eu já percebi é que pra invadir outra ilha você tem que pagar com combustível aqui do jogo, né? Você tem que fazer combustível porque... Na verdade não é que você tem que pagar, galera. Você vai de barco pra outra ilha, né? Só que pra você ir de barco você tem que colocar combustível no barco. Aí você paga lá 5 combustível ou 9 combustível. Paga com o loot aqui do próprio jogo, tá, galera? Não é pagar que eu falo, não é pagar com dinheiro igual no Last não, tá? Porque hoje a gente tem que cuidar até que vai falar de outro jogo de pagar, né? Porque do Last Land tudo que você vai fazer é pago, né? Tudo é arrancar dinheiro, tudo. Tenho quase certeza que na próxima atualização eles vão começar a vender bomba também na lojinha do jogo lá. Não precisa mais nem farmar, né? Ninguém mais vai farmar, só comprar as coisas no jogo. Faz de tudo pra arrancar dinheiro, né, galera? É um verdadeiro jogo P2 mesmo, né? Pai to win. Bom, galera, mas é isso aí. Vou fazer uma picareta aqui agora, vou dar uma farmada no jogo. Fazer umas bombas, galera. Eu vou invadir uma outra aí de outro jogador aí. Vamos ver como é que vai ser, ó. Pra nadar também igual o do Last. E o vídeo vai ficar por aqui, valeu.